O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumprem mandados contra fraudes e desvios na compra de respiradores no Amazonas. Investidores do Ministério Público Federal e da Polícia Federal cumprem oito prisões temporárias, além de buscas e apreensões em 14 endereços de pessoas ligadas ao governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e incluem o bloqueio de bens no valor de R$ 2,9 milhões. Wilson Lima é alvo de buscas e bloqueio de bens. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que estaria instalada no governo do Amazonas com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender às necessidades da pandemia da Covid-19. Com a participação direta do governador, foram identificadas compras superfaturadas de respiradores direcionamento na contratação de empresa, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes praticados.